Sozinho, eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte levar meu barco do rumo norte E no caminho quero pescar para dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Gente, nós temos realmente um grande ciclo de amizade Muitas pessoas ao nosso redor Nos últimos 10 anos nós construímos muitas conexões E uma delas é com a Acamados, a Associação de Acamados de Santo Amaro de Pitanga Eu vou conversar agora aqui com a Camila A Associação de Acamados é um braço do mandato do vereador Edivaldo Ferreira Conhecido como Edivaldo Palhaço É um mandato que tem assim expandido muito o apoio a comunidades que enfrentam dificuldades Como as pessoas que estão acamadas Elas não tem, às vezes por um momento, às vezes até pessoas que permanentemente Não tem a opção de poder retomar a vida Não é isso Camila? E essa associação dá todo o apoio a essas pessoas Camila, conta pra gente como é que funciona o trabalho da Acamados? Olha, nosso atendimento é gratuito, somos voluntárias No momento estamos acompanhando 48 pessoas acamadas e seus familiares 48 pessoas hoje sendo assistidas pela Acamados Então a família procura a associação, é isso? Procura a nossa associação e aí faz o cadastro com uma de nossos atendentes A gente conta com atendimento de assistente social, enfermeira, nutricionista e fisioterapeuta E nossos atendimentos também na associação que é nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, jurídico, farmacêutico e enfermeira Nossa, você tem todo um apoio logístico ali de vários setores pra que essa pessoa possa então ter uma vida social digna Isso sim, também temos atendimento de pilates, duas vezes por semana Poxa, que maravilha, então gente, olha, tá aí na tela E-mail, site, Instagram, telefone da Acamados Você que tá em casa agora, precisando de apoio, podem procurar Acamados Qual o endereço de vocês? É no conjunto Parque Santa Rita, no caminho 53 Pronto, Acamados então fica aí no Parque Santa Rita Que fica em Itinga, aqui em Lauro de Freitas O atendimento tá bem direcionado pra comunidade de Lauro de Freitas, tá bom? Agora eu quero falar também com você que quer apoiar Acamados Você que é empresário, você que é assistente social Você que é um cidadão e diz assim Quero apoiar, quero fazer algo A gente tem discutido muito a importância da interação com essas associações e a sociedade civil Porque muita gente quer apoiar, sabe Camila? Muitas pessoas querem dar o melhor pro próximo E precisam às vezes de uma associação que já desenvolve um projeto Quem tá em casa, pode procurar vocês? Pronto, pode procurar a gente Eu sei que no final do ano vocês fizeram um panetone maravilhoso Nós presenteamos várias pessoas com o panetone da Acamados Então gente, vamos procurar Acamados, vamos ficar juntos E eu quero dizer pra vocês Camila, eu quero mandar um abraço na verdade Pro diretor da Acamados, né? Pra Meire também E dizer pra vocês que a TV sempre está aqui disponível para cooperar Tá bom? Precisando de qualquer coisa Nós estamos juntos com vocês Porque é muito importante pra gente poder dar o nosso melhor Pra Laura de Freitas Aonde a nossa empresa nasceu E aonde a gente faz conteúdo de qualidade pra vocês Tá bom? Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos